Grande nome pra esse time do Bauru na relação de experiência, né, a Paula Pequeno. Como que você espera surpreender esse time do Praia Clube que só perdeu uma partida até agora? Boa noite pra você, Fernando. Boa noite a todos. Olha, a gente precisa ter bastante atenção, principalmente no jogo ofensivo deles. É um jogo muito acelerado, a gente precisa tirar esse jogo da primeira bola, tirar um pouco mais a bola da mão da Claudinha, pra gente conseguir entrar bem nos contra-ataques. O nosso jogo ofensivo hoje tem que acontecer com bastante consistência, e o defensivo também. É uma grande equipe, hoje a gente tem o retorno da Paula, a Paula deve entrar em algum momento do jogo, não tá 100% ainda, mas é muito importante ter ela na quadra. Primeiro, no último jogo que vocês tiveram contra o Praia, vocês perderam por 3x2. O que esse jogo ensinou pra vocês que dá pra aplicar isso hoje? A gente teve a chance, mesmo a oportunidade no tie-break, a gente criou a oportunidade, e a gente não conseguiu decidir, né? A gente teve a bola do jogo, a gente afobou, acabou fazendo um ataque pra fora, levando um bloqueio a partir do 13º ponto, então isso não pode. Então, trabalhar bem, concentrado na partida ofensiva, sair jogando com a mão do bloqueio, saber fazer uma largada, retomar o jogo, é muito importante hoje. Bom jogo pra você, Bruno. Obrigado, Azan, que tá aí a Paula Pequeno se recuperando de uma lesão no ombro, e fase decisiva é assim, né, Nobel, você sabe disso melhor do que ninguém, não é hora de poupar nada, tudo que você tiver à disposição, você tem que usar. Ah, não existe o depois, não, a fase classificatória, a gente vê vários times, vários jogadores sendo poupadas, pensando no playoff, só que o playoff chegou. É agora, não tem depois, esse jogo de hoje é o jogo mais importante do ano pra Bauru, precisa ir bem, a Paula Pequeno, certamente se tiver em condições, vai ser utilizada, é uma jogadora muito experiente, que pode dar uma grande mão no ataque, né, já que o jogo de Bauru é muito sobrecarregado, na Tiffany e na Palácio, são duas jogadoras que recebem muitas bolas. Exatamente, a gente falou muito dessa marca da Tiffany, foram 39 pontos, mas ela recebeu 75 bolas, né, muita coisa. É muita coisa, ela recebe mais da metade das bolas levantadas na equipe de Bauru, é muita coisa, eu vi a pontuação, se não me engano, Bruno, acho que ela foi a única a passar de 10 pontos nesse jogo, no Praia, algumas jogadoras com 9, com 8 e ela com 39. Recebeu bolas demais, e como você bem disse, né, fez muitos pontos por causa disso, o aproveitamento dela não foi tão alto assim. E não quer demais a gente lembrar que essa marca dos 39 pontos foi igualada pela Tandara, né, oposta do Osasco, são duas marcas realmente impressionantes. Voltamos à quadra, Alexandre Azan aqui. Isso aí, Bruno. Ó, o time do Praia também tem um desfalque importante, a Valeusca, por causa de uma confusão no joelho, deve ficar no banco, não vai pra partida. Paulo, como que vocês encaram essa partida hoje, vindo de uma campanha tão positiva como foi na primeira fase? Como fazer com que isso entre em quadra, ou se não entre em quadra, isso nessa noite? Boa noite pra você. Boa noite, boa noite a todos. Acho que a outra fase faz parte do passado, né, agora as equipes zeraram, estão em condições de igualdade, começam a ser partidas decisivas, porque é um playoff eliminatório, você só tem dois ou no máximo três jogos, então começam as finais, né, do outro lado a colocação não reflete nada, desde a entrada da Tiffany, a equipe cresceu muito, poderio muito grande de ataque, poderio muito grande de bloqueio, e nós temos que ter consistência, como foi demonstrado durante a primeira fase, tentar fazer um bom jogo, nossas características se sobrepôs sobre a dela, esse sistema defensivo, né, saque agressivo, um bloqueio, e um bloqueio forte, uma defesa propiciando contra-ataque, a gente precisamos fazer isso funcionar, pra tentar sair daqui com a vitória. Você comentou da Tiffany, a Tiffany no última partida contra vocês fez 39 pontos, existe um cuidado especial novamente contra ela? Claro, ela tem a melhor média de ataque da Superliga, hoje a melhor atacante do vôlei feminino brasileiro, a gente já sentiu na pele no jogo aqui, ela batendo o recorde, quão difícil é marcá-la, uma força muito grande, mas vamos tentar minimizar de alguma maneira, né, esse poderio dela. Não é só ela também que, que a equipe de Bauru sobrevive, mas com certeza ela faz uma diferença grande. Ótimo, obrigado Paulo, bom jogo, Bruno. Falando sobre esse jogo tão importante, e pra você que gosta do fundamento bloqueio, são as duas equipes que melhor bloquearam ao longo da fase de classificação. Juntos, Praia Clube e Bauru marcaram 273 pontos nesse fundamento. Tá aí o Paulo Copo, Nalbert. Falando sobre a Valeusca, a Valeusca que já há algum tempo, a gente tá vendo ela aí no detalhe, tenta se recuperar dessa lesão no joelho, na derrota pro Sesc Rio, na penúltima rodada do retorno, a Valeusca também não entrou em quadra, o Praia jogou com a Natasha. É, a Natasha é uma grande jogadora, uma jogadora experiente, sempre esteve em grandes equipes do vôlei nacional, mas a Valeusca é a Valeusca, uma jogadora além de muito regular, de muito consistente, é uma jogadora experiente nesses momentos, é uma líder pro Praia, certamente faz alguma falta. Acho que o Bauru tem que se pegar nesse tipo de detalhe, nesse tipo de ausência, pra tentar fazer um jogo equilibrado, pra tentar beliscar uma vitória aí, do lado do Praia, ele falou na palavra consistência, consistência é muito importante na fase de playoffs. Quem tá sempre consistente com regularidade, tem muita vantagem sobre as outras equipes, e pode levar vantagem nos resultados. O aquecimento tá encerrado, vamos então às duas escalações, vamos saber como jogam Bauru e Praia, início dos playoffs da Superliga Feminina. Bauru da levantadora Juma, número 8, a Valquíria 11 central, e a Gabi Cândido ponteira. A Palácio é a outra ponteira, Andressa a segunda central, e a oposta é a Tiffany. A líbero é a Chara Venegas, equipe treinada pelo Fernando Bonato, que tem à disposição, Elô Ariane, Paula Pequeno, Deise, Juca Rijo, Angélica e Arlene. E esse é o Bauru. Do outro lado da rede, o Praia Clube, da levantadora Claudinho, número 4, Fabiana, meio de rede, número 2, e a Ellen, ponteira passadora, camisa 7. Fegaray, ponteira passadora, a Falsett na posição de oposto, e a Natasha, no meio de rede. A líbero é a Suelen, time treinado pelo Paulo Coco, Valeus, Candreia, Amanda, Laís, Carla e Ananda, são as opções para a partida de hoje, a primeira da melhor de três. Vamos à dupla de arbitragem, para esse confronto, Sérgio Luiz Cantini, é o primeiro ato, o ato de cima, e o Cláudio José Ramos Siena, é o segundo ato, o ato de baixo. Boa sorte, bom trabalho aos dois. Lembrando que você, participa conosco, através do Twitter, com a hashtag, Superliga, no EsporteV, vem interagir comigo, com o Naubert, e o outro canal, para você participar, é através do site, do canal campeão, esportev.com, barra melhor do jogo, e aí, quem vai levar o troféu, viva a vôlei, na noite de hoje. Tudo praticamente pronto, para o início do primeiro sete, lembrando que hoje, é dia de rodada dupla, na sequência, Pinheiros e Sesc Rio de Janeiro, narração do Henrique Guidi, de comentários do Carlão. Aí você vê, a Tiffany no detalhe, ginásio panela de pressão, vai ficando cada vez mais cheio. Hashtag Superliga, no EsporteV, Josué Pontes, já ligado conosco, também a Cássia, Alice de Castro, Mariana Lira, Janaína Lopes, e nós vamos para o início, do primeiro sete. Primeiro saque, é da Ellen, ponteira de 1,80m, 26 anos. aí você vê a linha de recepção, do Bauru, e no saque da Ellen. Vamos para o início, dos playoffs, da Superliga 2017, 2018. começam as emoções de Bauru e Praia. Juma faz o levantamento, bola esquentada na rede, olha o bloqueio já aparecendo, falamos do bloqueio. As duas equipes que mais se dão bem nesse fundamento, e o Praia já fazendo 1x0. É um jogo em que o sistema defensivo dos dois times certamente vai funcionar. O ataque tem que estar muito ligado, a começar pela recepção. mais um saque da Ellen, sacou bem, recepção, chegou na mão da Juma, defesa da Suelen, Fernanda Agaray estava afastada da rede, comete o erro, tudo igual, 1x1. Vai para o saque a Juma, ela que conseguiu o maior número de aces ao longo da fase de classificação, foram 29 aces da Juma. Sacou na rede, segundo ponto do Praia, 2x1. É a vez da Fabiana, central de 1,93m, 32 anos, é sempre o início tenso. Sacou bem para cima da Palácio, Juma na entrada de rede, Tiffany já botando para baixo, que pancada da Tiffany na entrada de rede. É impressionante. A bola estava um pouquinho na rede, ela ignorou o bloqueio, e atacou, cravou a bola na paralela. Sacou. Saque da Palácio, recepção da Suelen, Claudinha faz o levantamento, a Ellen pisou demais agora, pisou na linha dos três, está no fundo, e o Bauru passa à frente. Pisou, a bola foi um pouco para trás, e aí quando isso acontece, o jogador dá uma esticada a mais na passada para tentar se encaixar, entrar na bola da melhor maneira, e acaba pisando. Vai para mais um saque a Palácio, bom saque da Palácio, 4 a 2 para o Bauru. Palácio foi a terceira maior pontuadora da fase de classificação com 329 acertos. Vai de novo a Cubana, ela que estava no Iunan da China. Saque flutuante bem acelerado. Suelen, na mão da Claudinha, bola na entrada de rede, Fernanda Garay, fica no bloqueio. Bloqueio pesado, um ponto de bloqueio para cada lado. Essa bola lá na ponta é muito difícil, até mesmo para a Fernanda Garay. Bloqueio muito bem montado na parte de Bauru. 5 a 2 para o Bauru, primeiro sete. Suelen, na mão da Claudinha, repetiu para a Fernanda Garay, tem defesa da Venegas, Juma, é para a Palácio, bate no bloqueio, cobertura da Gabi Cândido, bola para a Tiffany na saída de rede, bate no bloqueio, vai para fora. Que começo do Bauru, hein? Excelente início. É assim, Bruno, é muito bacana a gente ver um campeonato, isso acontece muito. As equipes que tiveram muita dificuldade na fase inicial, às vezes, pegam aquele oxigênio, começam o campeonato do zero, e dão muito trabalho para as equipes mais fortes. Já parou, Paulo Coco. Quando a gente começa com o café, a primeira bola que saiu longe para caramba, a bola decidir, ali é a bola de trabalhar, tal. Tá? Claudio, a bola colou, colou, é bola, senão ela prega aqui. Vai mexendo, passa para cima, vai jogando tudo para dentro, tá? De agonar longa, puxar um pouco. Já perde o primeiro tempo na partida do Paulo Coco depois dessa boa sequência do Bauru. E que passagem da Pamásio pelo saque. Sacou bem mais uma vez para cima da Ellen. Claudinha, com passe na mão, na China, Natasha, bate no bloqueio, cobertura da Tiffany. Ataque bloqueado. Vem a Tiffany de novo, de novo para virar. A Valkyria foi bloqueada ali pelo meio e a Tiffany pontuando mais uma vez. terceiro ponto dela no jogo, três pontos de ataque, aproveitamento de 100% para ela até agora. E certamente a Juma, nos contra-ataques principalmente, vai buscar Tiffany em todas as situações. E a Palácio criando raízes no saque. E agora essa bola, o Cantini chamou para ele a marcação, marcou a bola fora. Terceiro ponto do Praia. A bola bem duvidosa, hein? A bola foi fora, a gente está vendo que ela foi fora. Sérgio Cantini muito ligado, muito convicto. Marcou a bola para o Praia acertadamente. saque da Claudinha. Venegas na mão da Juma pelo meio. Ótimo ataque da Valkyria. Quando o passo sai na mão, olha que beleza. Valkyria e Andressa, as duas centrais do Bauru, tem jogado muito bem nas últimas partidas. Valkyria, 23 anos, 1,90m. Mais uma temporada vestindo a camisa do Bauru. Sacou para cima da Ellen, Claudinha em suspensão, Natasha pelo meio não definiu, defesa da Valkyria, Juma de Manchete, vem Gabi Cândido na entrada de rede, bate no bloqueio, Tiffany bota para baixo. Está aí a Tiffany, estava ali gadaça. Quarto ponto dela, estava ali gadaça, uma bola de cheque. Ela se aproveitou mesmo tendo a Fawcett na frente. Sacou mais uma vez a Valkyria, recepção da Ellen na mão da Claudinha, saída de rede, Fernanda Garay bate no bloqueio, sua Ellen cobre, Claudinha chamando a Fawcett, largada alta, cobertura da Juma, levantamento para Gabi Cândido para marcar mais um ponto para o Bauru. Que início de jogo do Bauru, acertando praticamente tudo, quarto ponto em contra-ataques da equipe paulista. Bruno? Sim, Azanqui. Ananda? Entrando no time do Praia Clube para a saída da camisa número 4, a Claudinha. Troca pura e simples de levantadoras. Saca mais uma vez a Valkyria, sacou para fora, quarto ponto do Praia. sacando Fernanda Garay. Sacou bem para cima da Palácio Juma, pelo meio, Andressa, defesaça da Fernanda Garay. vem a Ellen para a largada, cobertura da Juma. Andressa levanta, é para a Tiffany, largou, Fawcett na defesa, Ananda levanta, Ellen na diagonal, Venegas pôs para o alto, bola de fundo, meio com a Palácio, bate no bloqueio, pegou Fernanda Garay. Ellen de manchete, Suelen passou de graça, Andressa na primeira bola, Gabi Cândido, larga, é bom, Gabi, mas essa caiu. mais um ponto do Bauru, décimo primeiro. Ótimo rali, as duas equipes defendendo, correndo atrás, 28 segundos de rali, mas mais uma vez o Bauru fechando o ponto no contra-ataque, é o quinto ponto de contra-ataques do Bauru, o Praia não converteu nenhum ponto nesse fundamento. É aquilo que nós falávamos, né, competição equilibrada, é oitavo contra primeiro, mas não tem moleza não, saque viagem da Tiffany, Ananda levanta, vem Ellen, bate no bloqueio e cai. Olha que número importante, um time que é referência no ataque também na Superliga, que é o Praia. Primeiro ponto de ataque no jogo. Seja em ataque ou em contra-ataque, primeiro ponto nesse fundamento do Praia. Posicionada para sacar a Natasha. Saco flutuante da Natasha, bom, saque da Natasha, errou a Palácio. Para você curtir de novo, bom, saque da Natasha. Mais um da central do Praia, de novo na Palácio, Juma, saída de rede, Tiffany para fora, bola para fora, sem desvio, e a diferença cai para quatro pontos nesse momento. O Praia praticamente só pontua nos erros do Bauru. O Bauru já deu quatro pontos em erros nesse início de jogo. Terceiro saque consecutivo da Natasha, agora na rede. aí você vê a Tiffany, a linha de recepção do Praia. Saque veio para cima da Suelen, Ananda levanta, Ellen na diagonal, Venegas bem posicionada, contra-ataque, Palácio bate no bloqueio, Fernanda Garay salvou, Ananda para Ellen de novo, Tiffany na cobertura, Palácio se atrapalhou ali com a Venegas. Oitavo ponto do Praia, já tem pergunta para você, na UBR, hashtag Superliga no Sport TV. Capitão na UBR, escalaria Ellen ou Amanda na linha de passe do Praia? Ah, Amanda jogou como titular a maior parte da primeira fase, principalmente no primeiro turno, veio muito bem, mas a Ellen ganhou a posição durante o retorno, e é isso aí, um time tão forte como praia, tem que ter competição interna também, porque aconteceu, no momento, a Ellen está em melhor forma, está jogando como titular. Pergunta do Thiago Freires, obrigado pela participação, entrou quente o viagem da Fawcett, mas a Venegas conseguiu botar para o alto, e aí a Palácio explorando o bloqueio da Fabiana. saque veio para cima da Fernanda Garay, Ananda na China, Fabiana bate no bloqueio, vai embora, nono ponto do Praia, e agora com a virada de bola mais regular, a equipe mineira, tem que mirar, tem que botar o sistema ofensivo em dia, senão vai ter muita dificuldade, o Bauru, mesmo sendo, tendo sido o oitavo colocado na primeira fase, está entre as melhores equipes de bloqueio, se o ataque do Praia não funcionar, vai ficar difícil. sacou a Ellen, bom saque da Ellen, vem Palácio para soltar o braço, para marcar o décimo quarto ponto do Bauru. Terceiro ponto da Palácio no jogo, ela que estava no Yunnan da China, já atuou no Rabita Baku do Azerbaijão e também no Beziktas da Turquia, eleita a melhor atacante do Grand Prix 2012. Quem vai para o saque é a Juma. Sacou para fora, décimo ponto de graça para o Praia. sacando Fabiana, sacou na Palácio, Juma na maior distância para a Tiffany, para fora, bola pega na rede e sai, décimo primeiro ponto do Praia. está aí, está aí, mesmo com todo o poderio de ataque da Tiffany, ela pode ser marcada, quando a bola não chega muito bem, olha, tentou essa diagonal curta, acabou errando, nesses momentos que o Praia tem que armar uma boa, um bom bloqueio, uma boa defesa. Palácio na recepção, Juma com a Tiffany de novo, ponto do Bauru. está sendo muito inteligente a Juma nesse início de jogo, porque ela está jogando, está levantando sempre na frente da levantadora, olha só, estava a Nanda ali no início do jogo, era a Claudinha, ela está sempre observando onde a levantadora do Praia está para poder levantar ali. vai para o saque a Palácio, 1,84m, 26 anos, sacou na Suelen, a Nanda na China, Natasha, pede um desvio, a letragem da bola fora. Não vi desvio não, para mim a bola passou lisa, vamos tirar dúvida. E aí Bruno, o que você acha? É uma bola difícil, não estou convicto. Que defesa agora da Juma na paralela, Gabi Cândido alivia o ataque para a defesa da Fernanda Garay para ela na entrada de rede, na diagonal Fernanda Garay. Estou estranhando esse início de jogo que a Falser praticamente não atacou. E é uma jogadora muito importante no sistema ofensivo do Praia. Um jogo muito sobrecarregado nas pontas, na hora do ataque. Pergunta do Atila Machado, está ligado conosco lá em Maceió, hashtag Superliga no Sport TV. Nauber, por que na atualidade não é mais tão comum vermos a jogada Bituin? Vou esperar esse ponto aí que eu preciso de um pouquinho mais de tempo para explicar. Ponto de saque do Praia. décimo terceiro ponto, saque da Ananda. Primeiro vamos explicar o que é a Bituin, né? Exatamente. A Bituin é quando a jogadora de ponta, no caso a gente está vendo aí a Ellen, a Fernanda Garay, ou até mesmo a Palácio, ela sai e finge que vai atacar na ponta e aí vai atacar uma meia bola no meio entre a levantadora e a central. Por isso, Bituin, Bituin, entre em inglês. Isso depende muito, Atila, do passe. Se o passe está na mão, a levantadora consegue utilizar. Se o passe sair da rede, já fica mais difícil. A bola tem que vir de trás para ela. Então, a sequência mais importante é você ir para o saque ponto. Ok? Primeiro saque da Ananda, morrendo. Vamos fazer a primeira linha de passe avançado? Deixa a bola no centro, sai jogando a Tiffany lá, tá? E a Gabriela com a perna forte aqui. Quer alongar o saque? A gente faz em cima e sai jogando contra a cruzada. A gente precisa de novo entrar com o passe na mão. Você de três, bem aberta, só a volta para você e a Gabriela. Perna forte, saindo alto. Vamos lá. Tá o Fernando Bonato, bastante clareza nesse tempo, sabe exatamente o que o time dele precisa, tentando arrumar, quebrar um pouquinho do ritmo do bom saque da Ananda. Mais um saque da Ananda, Palácio com dificuldade, Venegas de manchete, vem a Tiffany, ficou no bloqueio! Triplaço do Praia! Olha a falsa de como ela foi esperta. Fez o trabalho tático certinho, olhando o tempo inteiro para a Tiffany, vendo o tempo de ataque dela para poder compor o bloqueio triplo. Alexandre Azanque. Paula Pequeno, indo para a quadra. e o torcedor do Bauru já se manifestou, né? Primeiro jogo da fase de quartas de final. Bom saque da Ananda mais uma vez, essa bola não volta! E o Praia chegou de vez. Chegou, colando no placar, terceiro ponto de saque no Praia. dois deles realizados pela Ananda. E está com um cara que vai ficar no jogo, hein? E para quem chegou agora, né? Ela começou o jogo na reserva. Quem era titular é a Claudinha, mas no início ruim ela entrou e resolveu. Agora a Tiffany explora o bloqueio e marca o décimo sétimo ponto para o Bauru. Para você curtir de novo, explorando o bloqueio da Fernanda Garay. Está no saque a Valkyria. Aí a Paula Pequeno sacou para cima da Ellen. Ananda fez a finta e a Gabi Cândido caiu. Essa bola é sempre difícil. Então olha só a Gabi Cândido, como ela foi não muito convicta do que fazer. Se a bola está lá em cima, ela tem que ir convicta para o bloqueio ou mesmo para o ataque na bola de cheque. Saque da Fernanda Garay. Recepção da Paula precisa na mão da Juma. Tiffany larga aqui cobertura da Suelen. Ellen passou de graça. Andressa pelo meio, amortecida pela Natasha. Suelen levanta de manchete, é para a Ellen na diagonal. Que defesa da Benegas! Vem Tiffany lá no fundo! Que bolaça! Muita categoria da Tiffany agora. Sétimo ponto da Tiffany no jogo. É, não é só na força física não. Essa foi no talento, na habilidade, na visão de jogo. Olha como a Suelen dá um passo para frente. Pega no contrapé, a Fernanda Garay não consegue recuperar no rolamento. ponto. E quem está no saque agora é a Elô. 1,87m, 26 anos, estava no Rio de Janeiro na última temporada, inclusive foi campeã da Superliga por lá. Começou no Mackenzie, passou por Osasco e também em Rio do Sul. Sacou para fora a Elô, décimo sétimo ponto do Praia. É jogaço de vôlei, você curtindo o início dos playoffs. Bauru muito melhor no ataque nesse início de jogo, mas errando bem mais. O Praia conseguiu equilibrar esse set graças ao erro. São nove erros já da equipe paulista. Saque da Natasha. Bola na saída de rede. Tiffany! Essa bola não passou não. Ficou na rede. E o Praia empata o primeiro sete. Faz 18 a 18. Vamos ver de novo. É, bola na fita da rede. Bola na fita e parece que a rede pegou no nariz da Ellen. Ficou claro ali que os quatro toques aconteceram. vai a Natasha. Sempre uma boa passagem pelo saque. Recepção da Paula na mão da Juma. China com Andressa. Teve defesa. Falsett lá no alto. Juma, China com Andressa. Ah, e agora ela dá uma carimbada na Falsett. E a Dei Gataça aqui pela hashtag Superliga no Sport TV compartilha da sua opinião, Nauber. Esqueceram a Falsett em Uberlândia. É, talvez seja até uma recomendação tática. No momento tem substituição no Bauru voltando a Palácio para o jogo. Mas ela está recebendo pouquíssimas bolas no ataque chamando a atenção. Saque acelerado para cima da Fernanda Agaray vem a Falsett e a Falsett na paralela. É, foi só falar a pessoa escutou, tá vendo? A Ananda escutou a gente aqui. é a hora dela aparecer nesse fundamento que ela faz um destaque na equipe do Praia. Vem para o saque viagem a Falsett na rede 20º ponto do Bauru hashtag Superliga no Sport TV a Tamara Santos perguntando sobre o desafio. Estará presente a partir das semifinais e temos alteração a Zanck. isso mesmo a Angélica entrando no lugar da Andressa Picussa. Bauru já cometeu cinco erros de saque Rio Praia dois erros nesse fundamento são os números do jogo para você. Saque curto na Fabiana Ananda Pipe com a Falsett largadinha cobertura da Juma bola de fundo do meio com a Gabi Cândido defesa da Falsett Ananda jogando com a Ellen na entrada de rede mergulhou para defender a Gabi Cândido vem Palácio defesaça da Ellen está em jogo Juma pelo meio Valkyrie arrascou na bola é bom rali vem a Ellen bate no bloqueio vai embora que pontaço do Praia agora 25 segundos de bola em jogo esse é o voleibol brasileiro ótimo rali com destaque para ela a Ellen virando essa bola difícil bola entrando no meio do bloqueio da Valkyrie antes disso fez uma ótima defesa no ataque da Palácio na diagonal curta Rosane Pimentel acompanhando a gente direto de Campina Grande na Paraíba na torcida pelo Praia hashtag Superliga no EsporteV obrigado a você que participa interage conosco sacou a Ellen Venegas na recepção Juma chamando a Tiffany voltou no pé um tocaço agora sorriso bonito da Fernanda Garay e o Praia passa a frente bloqueaço agora da Fabiana parou o jogo do Fernando Bonatti a Nanda está jogando aqui a gente ia trazer esse passo um pouquinho mais centralizado para a Val ter uma bola rápida e a gente está jogando com a Palácio aqui em cima dela e você com a bola vem de trás não fica forçando o ataque vai angular ela para cá ou vai ser na mão dela foi na mão da Fabiana só um detalhezinho aqui o nosso side-out parou no side-out então aqui concentração agora para centralizar o passe pau na primeira bola Valácio jogando com a Nanda ok? vai embora é Bruno deve que parar é um outro jogo a Tiffany ela está indo muito na força está deixando a bola cair e perdendo alcance olha a escalada dos pontos o Praia se recuperando muito bem e olha a entrada da Nanda foi muito boa foi providencial nessa virada ainda não sacramentada ainda do Praia nesse primeiro set e aí você já responde ao Wellington Lima com a hashtag Superliga no EsporteV ele perguntou cadê a Claudinha a Claudinha começou como titular mas foi para o banco para a entrada da Nanda porque o Bauru começou muito bem o jogo olha a Palácio pegou não pegou não pessoal do Praia reclamando de uma volta do bloqueio para cima da Palácio mas a bola passou lisa agora a entrada de Ju Carrijo no lugar da Ju Ju Carrijo que conhece bem o adversário ficou seis temporadas no Praia Clube ela que defendeu também o São Caetano você está revendo aí na microcâmera vai a Ju Carrijo para o saque 25 anos 1,76m sacou a Ju Carrijo para cima da Ellen que recepção da Ellen Fernanda Garay que isso hein que bola da Fernanda Garay jogada que começou com essa recepção perfeita aí da Ellen que alcança a velocidade olha só o bloqueio chegando ela atacou lá em cima jogadora muito regular campeã olímpica cresce demais nesses momentos vai a Amanda para o saque sacou bem para cima da Palácio Ju Carrijo pelo meio bola para fora para fora da Valkyria olha o Praia abrindo 23 a 21 no momento crucial do set dos 23 pontos do Praia 11 em erros do Bauru cedeu demais os pontos em erros acabou prejudicando um bom início da equipe paulista Palácio é bola para ela na paralela toque na rede do bloqueio do Praia que ponto importante para o Bauru agora Sara Cristina direto de Presidente Prudente dando os parabéns aqui para o Nauber grande abraço para a galera de Presidente Prudente ligada conosco nas emoções do voleibol lembrando que na sequência Penheiros e Sesc Rio obrigado Sara saque da Palácio bem acelerado para cima da Amanda essa bola vai voltar de graça olha o Bauru podendo empatar Venegas na mão da Jô Carrijo para Tiffany estava baixa para ela mais um toque na rede do bloqueio foi da Fernanda Garay e o jogo está empatado nesse primeiro set foi a Natasha que chegou trombando com a Fernanda Garay ela se desequilibrou e está aí o jogo empatado e essa passagem vamos escutar para o próximo bom passo para rodar ok para um bom passo vamos rodar parou bem Paulo Kou porque essa passagem da Palácio no saque foi a que fez o Bauru abrir uma vantagem enorme no início do jogo momentos de definição da primeira parcial saque da Palácio que saque da Palácio virada do Bauru set point para a equipe paulista Palácio fazendo a diferença e você vê de novo no início do jogo estava a Ellen agora a Amanda elas estão com dificuldade de se encontrar na quadra o saque dela vem muito rasante talvez seja melhor dar um passo para frente se a bola vir alta passar de toque o que fica mais difícil Bruno é a bola cair no chão você perde o controle na manchete Palácio tem cinco pontos na partida Suelen entregou na mão da Ananda saída de rede Falsett na paralela que bola da Falsett tudo igual 24x24 e o bloqueio do Bauru está ligado a Falsett recebendo pouquíssimas bolas dessa vez a Ananda arriscou levantou para ela estava praticamente sem bloqueio o bloqueio do Bauru fez o certo era arriscar sair para as pontas saque da Ananda saque cruzado na Palácio voltou de graça Ananda é para Falsett de novo funcionou a cobertura inacreditável que fez a Natasha Jucarrijo na saída Tiffany para fora para fora e o set point mudou de lado agora é o Praia na frente mais um erro do Bauru décimo segundo erro do Bauru muitos deles da Tiffany tentou virar essa bola na paralela ela não invadiu tudo perfeito ali ótima cobertura da Natasha 12 erros do Bauru 7 do Praia sacou a Ananda Venegas na recepção é a bola para Tiffany bate no bloqueio vai embora que primeiro sete é esse jogaço de vôlei 25 a 25 Sócrates Rocha ligado conosco acompanhando a gente no Recife Sérgio Maurício homônimo do nosso grande narrador lá de Fortaleza também ligado conosco hashtag Superliga no Sport TV também o Luizão Xavier mandando um alô e agora o saque foi muito para fora muito para fora mais um set point para o Praia que erro da Valquíria pode custar caro concentração da Fernanda Garay sacou na palácio o Juca Rijo pelo meio contra-ataque do Praia Falsett bate no bloqueio Juca Rijo cobre levantamento da Angélica Tiffany ficou no bloqueio vitória do Praia Clube no primeiro sete 27 a 25 numa belíssima primeira parcial larga na frente a equipe de Uberlândia e você vê de novo o ponto de bloqueio para cima da Tiffany rápido intervalo voltamos já já Sport TV somos todos campeões do Panela de Pressão em Bauru recebendo como de habitual um grande público para esse jogo início dos playoffs da Superliga Feminina primeiro jogo da melhor de três entre Bauru e Praia Clube com vitória do Praia no primeiro sete 27 a 25 um belíssimo jogo muito disputado vamos aí aos números desse primeiro sete foram 33 minutos 3 pontos de saque do Praia 2 do Bauru em bloqueios 4 a 1 para o Praia inclusive foi num ponto de bloqueio que o Praia fechou sete em ataques 15 a 7 Bauru mas olha só o número de erros foram 13 para o Praia e 7 para o Bauru esses os números do primeiro sete 8 pontos da Tiffany e 3 da Fabiana as maiores pontuadoras de suas respectivas equipes análise aqui no canal campeão é do Nauber pelas maiores pontuadoras a gente já consegue identificar um pouquinho o que aconteceu a Tiffany fez 8 pontos apesar de não ter um aproveitamento tão alto acabou errando algumas bolas tomando alguns bloqueios em momentos importantes a maior pontuadora do Praia é a Fabiana com 3 somente como que o Praia conseguiu ganhar o sete foram uns erros do Bauru o Bauru errou demais errou quase o dobro e o bloqueio do Praia funcionou nos momentos corretos se o Praia tivesse atacado melhor desde o início do sete certamente poderia ter um pouco mais de facilidade foi onde o Bauru abriu no início da parcial abriu vários pontos por dificuldade do ataque o Bauru parece que já estava tinha passado do décimo ponto e o Praia não tinha feito nenhum ponto de ataque ainda no sete eu acredito que o Paulo Coco deva ter falado isso com elas né pra atacar melhor e o Fernando Láudio Bauru pra errar menos foram muitos erros de saque principalmente de ataque fim de semana de muito voleibol nos canais Sport TV na sequência tem Pinheiros e Sesc Rio de Janeiro com Henrique Guidi com Carlão amanhã 10 da manhã Fluminense e Minas e no domingo também às 10 da manhã Osasco e Barueri temos um grande jogo da Superliga masculina também amanhã 6 e meia Sesi e Cruzeiro vem a Ellen pra atacar que cobertura da sua Ellen tá em jogo Fernanda Caragarai passou de graça vai a Juma na entrada de rede Palácio no bloqueio simples da Fawcett 1 a 0 para o Bauru início do segundo sete Hashtag Superliga no Sport TV Germano Rocha perguntando pra você Nauber qual desses confrontos das quartas de final vai ser o mais equilibrado na sua opinião essa resposta é fácil não precisa nem vamos ver a Fawcett depois eu falo acabou virando foi pra fora vamos lá Bruno na teoria a gente sabe que na teoria é uma coisa na prática pode tudo sair diferente mas não tem como a gente não imaginar que o confronto mais equilibrado não seja Barueri e Osasco é o quarto colocado Osasco contra o quinto Barueri Barueri em ascensão com algumas jogadoras experientes importantes já de uma forma melhor acredito que tem tudo pra ser um grande confronto primeiro ponto da Tiffany neste segundo sete 2 a 1 para o Bauru saque da Palácio flutuante pra fora tudo igual 2 a 2 comecinho do segundo sete posicionada a Fawcett jogou pro alto soltou o braço Juma no reflexo bola pra Tiffany defesa da Suelen Fawcett chegou espetacular a bola voltou Venegas Juma na saída Tiffany de novo bate no bloqueio Fawcett na defesa vem a Ellen na entrada de rede pontaço do Praia o time inteiro tem que abraçar a Fawcett tem mesmo quem virou a bola foi a Ellen mas olha o que a Fawcett fez ainda bem que essas proteções são de espuma não se machucou o banco inteiro do Praia se aproximando pra comemorar junto com a Fawcett esse ponto que metade desse ponto foi assinado por ela diga lá Alexandre Azan aqui nessa defesa da Fawcett ela tinha sentido o cotovelo na hora da queda mas já tá tudo bem pancada da Tiffany na diagonal tudo igual 3x3 Andréia Costa Fontes ligada conosco direto de Serra no Espírito Santo Moisés Chaves José Leonardo Costa Hashtag Superliga no Sport TV bombando o saque veio pra cima da Ellen com dificuldade na recepção ela mesma ataca meia força e a bola cai é uma bola que não pode cair pode é o recurso de todo atacante de ponta tá difícil o bloqueio tá montado o que ela vai fazer vai dar uma largadinha ali no meio tinham várias jogadoras ao redor da bola e nenhuma defendida vai a Ellen pro saque você curtindo o Bauru e Praia sacou na Venegas Juma pelo meio bloqueio pra cima da Andressa e o Praia abre 5x3 olha que legal essa mensagem aqui do Roger Soares Soares hashtag superliga no Sport TV por esse jogo nós já vemos que de fato playoff é outro campeonato todo mundo dá um gás a mais todo mundo vai no gás mesmo tudo como é que ele diz aqui tudo tem clima de decisão bacana demais isso aí quantas vezes a gente já viu equipes que tiveram muita dificuldade na fase classificatória mais um ponto da Fernanda Garay quis classificar em sétimo oitavo lugar tirar a vaga na semifinal das equipes que lideraram toda a fase de classificação isso aí a gente já viu muitas vezes seja no masculino como também no feminino terceiro ponto da Fernanda Garay vai pra mais um saque a Ellen Ellen que já defendeu o Rio do Sul e Pinheiros sacou na palácio essa bola não volta e o Praia abre 7 a 3 é o saque caindo à frente quanto mais próximo do chão mais difícil ter o controle da recepção controle da manchete ali pra você botar o passear fica comprometido parou o jogo o Fernando Bonato a gente conversa sobre o treino inteiro sobre comunicação ele tá cuidando da linha de passe a gente já sabe do saque da frente então conversa antes de acontecer o saque lá nós já sabemos que é ali então começa a conversar morrendo 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 outra coisa a gente não viu que a Ellen no passe em ser a gente vai jogar todo mundo dentro da quadra qual foi o último treino não foi só bola trabalhada dentro da quadra vamos reforçar o convite olha aí são quatro pontos consecutivos do praia amanhã superliga masculina um clássico em Sesi e Cruzeiro seis e meia da tarde no Sport TV 2 com o Jota Júnior e o Carlão jogaço hein Bruno jogaço jogaço porque o Sesi tá em franca ascensão venceu o Taubaté fora de casa por três a zero e ambos os times certamente vão crescer muito nessa reta final do Superliga Juma com passe na mão Gabi Cândido Gabi Cândido que estava no Sesi jovem jogadora 21 anos apenas olha só que pancada entre as bloqueadoras do Praia vai pro saque a Tiffany ela vem de viagem recepção perfeita da Suellen Fernanda Garay Fernando Garay oitavo ponto do Praia hashtag Superliga no Sport TV Lohan José ligado conosco direto de Tupaciguara Minas Gerais dizendo que assistiu todos os jogos até aqui valeu Lohan tamo junto Juma de Manchete levantou Tiffany na largada Falsett cobre mas a bola volta pra quadra do Bauru Juma de segunda bloqueio da Natasha tá em jogo Gabi Cândido amortece no bloqueio pegou a Ellen contra-ataque do Praia Fernanda Garay amortece no bloqueio pegou o Palácio Venegas levanta de Manchete e é pra Tiffany largada alta cobertura da Ananda Fabiana levanta e é pra Falsett na diagonal mais um belíssimo ponto do Praia abrindo nove a quatro a defesa da Falsett demorou a chegar tem uma certa dificuldade jogadora muito alta mas dificuldade ela não teve no contra-ataque e olha que beleza o levantamento da Fabiana perfeito pro ataque dela na diagonal Juma levanta Tiffany e quase que a Fabiana deu sorte mas voltou pra fora a Falsett tem um metro e noventa e um só pra complementar aqui o comentário do Naubert e você vê de novo o ataque da Tiffany escapando pela paralela saque da Gabi Cândido Suelen na recepção Ananda de Manchete Fernanda Garay defesaça da Venegas Juma levanta é pra Palácio defesa da Suelen lá no fundo bola pra Falsett na saída de rede bate no bloqueio vai embora décimo ponto do Praia tá aí o pessoal da Hashtag Superliga no Sport TV perguntando cadê a Falsett ficou em Uberlândia e tal ficou não tá no jogo agora sexto ponto dela início discreto tava recebendo poucas bolas no primeiro set mas agora protagonista do time do Praia saque veio pra cima da Gabi Cândido Juma na China Andressa não definiu contra ataque do Praia Fernanda Garay fica no bloqueio Andressa fecha a porta deixou cair a Fernanda Garay dá uma olhada esse ângulo é melhor pra gente ver ela foi pra diagonal mas não angulou foi pra dentro da Andressa mesmo chegando atrasada conseguiu pontuar ou ela ataca na diagonal longa mais alto ou ela angula mais o ataque na diagonal curta que saque que saque da Andressa pontuou no bloqueio foi cheia de moral pro saque e você vê de novo mais uma vez o saque caindo a frente olha como os jogadores estão no fundo de quadra mas tem que dar uma aproximada dar um passo pra frente se a bola vier no fundo usa o toque usa o recurso o que não dá pra ficar tomando ponto na frente toda hora mais uma vez Andressa recepção da Ellen na mão da Ananda Fernanda Garay na saída de rede pega na Tiffany e volta pra fora décimo primeiro ponto do praia hashtag Superliga no Sport TV o palmeirense Gilson mandando um abraço aqui pra gente ligado conosco direto de Paraíso bairro de São Paulo também o Batata da região dos Lagos do Rio de Janeiro Bruno estou impressionado com a sua capacidade de ler todas as mensagens na hashtag Superliga no Sport TV todas não todas não olha a gente até pede desculpa muita mensagem hoje então não tinha visto tantas mensagens assim a gente agradece a audiência estamos na liderança somos trending topics impressionante quantidade de gente assistindo esse jogo a gente fica muito contente e a Tiffany derrubando mais uma e marcando o oitavo ponto do Bauru lembrando que na sequência tem mais tem Pinheiros e Sesc Rio Suellen na recepção Ananda na maior distância pra Ellen bate no bloqueio Venegas na defesa contra-ataque do Bauru Juma tempo atrás ela riscou essa jogada com a Valkyria mas a Valkyria jogou pra fora não riscou bem no contra-ataque olha como é mais difícil você no contra-ataque utilizar essa bola de tempo atrás mas já não é a primeira vez no jogo que a Valkyria derr essa bola no fundo de quadro talvez a bola da Juma tem que ser um pouquinho mais baixa pra ela ter um pouco mais de conforto na hora de atacar Venegas na recepção Juma na maior distância Tiffany fica no bloqueio bloqueio pesado do Praia vamos ver a Tiffany abaixando o ataque e foi pra dentro do bloqueio da Fabiana esse é o tipo de ataque que não passa tem que angular um pouco mais Juma Palácio que pancada da Palácio ela montou na bola lindo ataque e dos seis pontos de bloqueio do Praia quatro foram da Fabiana agradecendo aqui o carinho do René com a hashtag Superliga no Sport TV saque da Palácio recepção da Ellen foi pra trás ela vai ter que se virar defesa espalmada da Venegas Palácio buscou Tiffany lá no alto Fawcett na cobertura Suelen atropelou ali a Ananda bola que volta de graça pro Bauru Juma pelo meio Valkyria décimo ponto do Bauru Bauru voltando pro jogo um set até agora bem parecido com o primeiro só que com o placar invertido começou bem agora segundo set praia abrindo uma vantagem muito grande o Bauru correndo atrás e foi justamente o que aconteceu no primeiro set quando o Bauru liderou no início do set e o Praia correu atrás as duas equipes tendo essa dificuldade no início das parciais Maelson Jorge tá ligado conosco no ônibus na Uber assistindo pelo aplicativo Sport TV Play boa cara boa viagem aí volta pra casa que chegue bem e pode nos acompanhar muito legal saque pra cima da Fernanda Gará e a Ananda na saída de rede Fawcett pra fora ela pede um desvio que não é confirmado pela arbitragem o Bauru vai encostando jogaço de vôlei primeiro erro do Praia nesse segundo set olha que houve um toquezinho no bloqueio ali e agora a bola foi boa a Ace do Bauru fantástica Palácio pra você curtir de novo nesse ângulo longitudinal olha a curva da bola 4 a 4 em Ace para o jogo Paulo Coco nossa mão tem que jogar pela frente é só não podemos antecipar o contra-ataque agora que ela tá jogando mais no meio no bate-rebaixo no passo B fica para aqui no meio que a gente combinou né sem perder a paciência no ataque ela está na dificuldade estoura alto mão de fora da Tifra isso no vídeo ela vai jogar pra dentro a Palácio tem 7 pontos na partida desses 7 foram 3 de saque aí você vendo a Venegas ela que é portorriquenha agradecendo o carinho da Carol hashtag Superliga no Sport TV estamos bombando trending topic do Twitter sacou a Palácio Fernanda Garay na mão da Ananda pelo meio Fabiana fica no bloqueio Valquíria empata o 7 é empacou essa rede empacou Bauru matou o ataque da Fabiana muita dificuldade pra botar a bola no chão parte da equipe mineira que passagem da Palácio pequeno problema no nosso sinal pedimos desculpas e aí o Praia pontuando com a Fawcett detalhe Bruno aqui essa passagem da Palácio foi a que abriu vantagem no primeiro set a favor de Bauru e que recuperou essa desvantagem no segundo set como ela está bem no saque e não é só o saque é todo o sistema defensivo que funciona em função do bom saque dela e agora saque pra fora ponto de graça pro Bauru saque da Valkyria recepção da Ellen com dificuldade Ellen na entrada de rede bloqueada Bauru na frente Bauru na frente olha o bloqueio funcionando terceiro ponto de bloqueio um dos fundamentos mais importantes da equipe de Bauru que não funcionou no primeiro set foi somente um pontinho já faz seu terceiro nesse segundo set 3x2 no placar dos bloqueios na segunda parcial vai de novo vai de novo a Valkyria que saque da Valkyria Fernanda Garay girou o tronco e quando você gira o tronco é um abraço é o ideal é ela colocar o corpo atrás da bola olha só nessa imagem como ela foge um pouquinho teve que usar o recurso na manchete lateral e fica tudo mais difícil nessa situação de novo Valkyria de novo o Nagaray a Nanda levanta é pra Ellen na paralela a bola pra fora o Bauru vai abrindo pra você ver de novo atacou na antena é um ataque muito ruim da Ellen tá certo tá aí a Amanda tendo oportunidade de jogar recepção da Amanda China com Fabiana na diagonal décimo quinto ponto do Praia uma mensagem ótima aqui na Alver do Fábio Hartmann o técnico do Praia tem a voz e gestos parecidíssimos com o Zé Roberto são irmãos é uma das coisas que a gente fala há muito tempo e pra recapitular o Paulo Coco e eu fui espectador do início dessa parceria foi no time masculino do Banespa na temporada 96-97 o Zé Roberto era o técnico e o Paulo Coco tinha acabado de encerrar a carreira como jogador virou assistente do Zé Roberto se deram tão bem nós chegamos à final da Superliga com um time super jovem que por onde o Zé Roberto passou levou o Paulo Coco são mais de 20 anos de parceria e os trejeitos do Paulo Coco realmente são muito parecidos com o Zé Roberto e não não são irmãos não são irmãos não são irmãos de sangue mas são parceiraços são parceiraços de trabalho hashtag Superliga no EsporteV Diogo Sarraf ligado conosco também o Salomão Gabriel Ferreira Vitor Nascimento recepção da Palácio afastada da rede Juma de Manchete pancada da Gabi Cândido que defesa da Fabiana Ananda passou lá no fundo Palácio na mão da Juma pra Gabi Cândido a bola tá espetada na rede ela larga e pontua décimo nono do Bauru a segunda defesa do Praia demorou a se posicionar essa não foi uma boa defesa da Fabiana Fernanda Garei buscando mas a bola seguinte olha como a bola sai torta quando sai torta assim a jogadora já tem que se aproximar do lugar onde ela pode dar largada e foi o que elas não fizeram Suelen na recepção Ananda na maior distância Fernanda Garei tem defesa da Gabi Cândido contra-ataque do Bauru Palácio bate no bloqueio vai embora pontaço do Bauru que vai abrindo que jogo é esse que jogo é esse oitavo ponto da Palácio a maior pontuadora é a Tiffany com 12 em seguida de perto da Palácio parou o jogo o Paulo Coco Hashtag Superliga no Sport TV Cria Augusto ligado conosco também o Paulo o Paulo Gui dizendo que a Palácio joga demais na torcida pelo Bauru também participando a Cássia dizendo que a Gabi Cândido começou a aparecer no jogo Hashtag Superliga no Sport TV tá aí a Gabi Cândido sacou e sacou bem pra cima da Suelen vem Fernanda Garei pra largar Tiffany cobre Juma com a Palácio fica no bloqueio Natasha Natasha que ponto importante da Natasha bloqueio simples na alberta bloqueio simples contra-ataque olha como a Palácio não abre pra ponta ela pede a bola no meio entre o meio e a ponta a Natasha bem ligada fez esse ponto recolocando o praia do jogo lembrando que na sequência tem Sesc Rio Pinheiros Pinheiros e Sesc Rio já que o jogo em São Paulo Venegas se complicou Tiffany com uma das mãos vai voltar de graça Suelen na mão da Ananda saída de rede Fawcett que defesa da Tiffany espetacular vai voltar de graça mais uma vez lá no fundo Amanda Ananda repetiu pra Fawcett bate no bloqueio vai embora 18º ponto do Praia ela tem esse movimento pra paralela muito bom difícil a marcação na maioria das vezes ela consegue explorar a mão de fora do bloqueio adversário ótima defesa da Tiffany no contra-ataque seguinte ela explora o bloqueio da Palácio parou o jogo Fernando Bonato americano lá ok a você com a americana tudo bem o saque da Ananda lembra vamos fazer a primeira linha avançada e sair acompanhando a gente vai deixar título na segurança por um e Palácio na segurança lá ok presta atenção saiu o saque pra 6 e 5 na tela com o Palácio você vai de 7 ok se sair o saque aqui na rua Gabriela é tempo atrás beleza tá aí o Fernando Bonato jovem treinador 37 anos trabalhou em Maringá Marechal Cândido Rondon ficou 3 temporadas à frente da equipe de Cascavel e em 2016 ele dirigiu o Rio do Sul ele teve uma passagem anterior em Bauru como assistente técnico do Chico dos Santos saque pra fora pra fora mais um ponto do Bauru é não era a hora de errar era a hora de botar pro lado de lá jogar a pressão toda do Bauru mas a Ananda após o tempo comete-se eu vou mandar um abraço aqui pro Groman que ele tá acompanhando ele é chileno tá acompanhando a Superliga de lá do Chile grande abraço pra ele recepção da Suelen Ananda na entrada de rede Fawcett pra marcar o décimo no ponto do Praia nove pontos tem a Fawcett começou tímida no jogo mas já tá com nove pontos sacou a Fernanda Garay na Palácio Juma com passe na mão Tiffany largou Fawcett a bola volta de Sheck Valkyria ponto do Bauru agradecendo o carinho da Ediane Lopes hashtag Superliga no Sport TV também do Nonato entrando a Juca Rijo mais uma vez no saque saco flutuante bem rente a rede vem a Fawcett bate no bloqueio vai embora vigésimo ponto do Praia quem tá segurando o Praia nesse set é a Fawcett tá jogando muito que aproveitamento dela no ataque posicionada pra sacar a Natasha sacou bem demais olha o que fez a Benigas Palácio Palácio na diagonal quem finalizou o ponto foi a Palácio mas metade do ponto na conta da Benigas olha só o passe dela não foi um passe perfeito mas salvou o ataque de Bauru Benigas que vem pra substituir a Brenda Castilho primeira experiência fora de Porto Rico da Benigas 24 anos 1,73m e olha o ponto de saque do Bauru Juca Rijo Juca Rijo aliás foi a Palácio Palácio de novo a Palácio é exemplo do que fez no primeiro set e o Bauru tá prontinho pra empatar o jogo muita dificuldade do Praia no saque da Palácio sempre cair na frente sempre cair na frente já falei tem que dar um passo pra frente se a bola for no fundo vai no recurso tá sacando muito ela hoje vamos ver o que vai aprontar aí a Palácio mais uma vez 24 a 20 Bauru sacou bem demais lá no fundo da quadra e bola pra Falsett parte no bloqueio e sai 21º primeiro ponto do Praia tá de volta a Claudinha será que a Falsett vai pro viagem vai sim jogou pro alto vaias da torcida deu uma aliviada Juca Rijo largada da Gabi Cândido final do sete vitória do Bauru empatando o jogo 25 a 21 festa no panela de pressão vamos pra um rápido do intervalo já já voltamos com muito mais pra vocês Sport TV somos todos campeões do panela de pressão em Bauru você curtindo quartas de final da Superliga Feminina um grande jogo até aqui entre Bauru e Praia vitória do Bauru no segundo sete fazendo 25 a 21 empatando o jogo um sete pra cada lado aí estão os números foram quatro pontos de saque do Bauru um do Praia três a três em bloqueios 14 a 14 em ataques em erros quatro a três poucos erros em um jogo de altíssimo nível mais de uma hora e um minuto de partida até aqui no sete foram cinco pontos da Palácio oito da Fawcett na partida doze pontos da Tiffany e onze da Fawcett quem analisa é o Naubert na consistência que o Paulo Coco pediu no início do jogo foi o que não aconteceu nesse segundo sete pra falar a verdade não aconteceu em momento nenhum dos dois times o primeiro sete foi muito fácil o início a favor do Bauru o Praia jogou um sete de recuperação e acabou vencendo e no segundo sete foi o contrário o Praia começou bem na frente empacou em algumas redes e o Bauru conseguiu virar essa rede aí se não me engano nesse momento estava 16 a 14 foi o 17 a 14 com esse bloqueio da Valkyria principalmente com a Palácio no saque o Praia desde o início do jogo não consegue botar a bola no chão e aí ficou difícil a recuperação da equipe mineira no segundo sete o sistema defensivo funcionou muito bem olha a sequência de outro jogaço Pinheiros e Sesc Rio segundo colocado contra o sétimo teremos também Fluminense e Minas Fluminense sexto contra o Minas terceiro só ótimos confrontos pra gente assinar embaixo até em relação ao equilíbrio de todos os confrontos Osasco e Baruerico na teoria o confronto mais difícil Praia primeiro colocado time que só teve uma derrota jogando contra o Bauru oitavo um jogo equilibrado dessa maneira e o Bauru jogando de igual pra igual com muita coragem esses são os playoffs lembrando que na fase de classificação foram duas vitórias do Praia 3x0 e 3x2 e no jogo da sequência Pinheiros e Sesc Rio duas vitórias do Sesc Rio 3x1 e 3x0 o Rio que sofreu com problemas de lesão ao longo da competição a Gabiru ainda se recupera a Gabizinha ficou boa parte afastada Jusceli passou por uma artroscopia no joelho a Monique sofreu uma lesão abdominal no sul-americano e o Praia começa na frente no terceiro set com ponto de saque da Ellen vai de novo a Ellen sacou na rede agora tudo igual 1x1 terceiro set partida tá aí voltando pro jogo a Ellen no terceiro set no lugar no lugar da Amanda e a Nanda continua enquadra no lugar da Claudinha vai pro saque a Juma melhor jogadora do Mundial sobre 23 em 2015 sacou bem a Juma aqui recepção recepção da Suellen Fabiana na China o time inteiro vai lá dar uma força pra Suellen pela grande recepção que você vê no detalhe tá aí a bicampeão olímpica Fabiana sacou na Palácio se complicou Tiffany de graça Valquíria ela tinha toda a paralela mas a Tiffany teve a percepção saber que a bola tava muito afastada e que seria difícil atacar na paralela jogou a marcação pra diagonal se deu bem saque da Palácio Suellen na mão da Nanda bola na entrada de rede Fernanda Gará explora o bloqueio Música Bom, ela deu uma desviada na mão direita da Tiffany. Sacando a Nanda, 1,77m, 28 anos, estava no Pinheiros na temporada passada. Sacou para cima da Palácio, Juma com passe na mão pelo meio, Valkyria, defesa da Nanda. Swellen de manchete, Fernanda Garay agora para fora, para fora. Talvez a melhor escolha de levantamento da Swellen fosse a Fawcett. Na saída de rede, a bola saiu, ela levantou de manchete para trás, a bola saiu muito da rede. Prejudicando o ataque da Fernanda Garay. Sac veio para cima da Ellen com muita dificuldade, Swellen levanta, Fawcett aliviou, defesa da Palácio, contra-ataque do Bauru, Gabi Cândido. A rede deu uma balançada ali, mas está valendo, foi do lado de fora. Valkyria na mão da Juma, fundo, meio, Palácio bloqueada. Fernanda Garay reclamando de invasão da... Quem é que estava ali na ponta? A Gabi... Ah, foi isso. Nessa bola tudo certinho, bloqueio duplo, Fernanda Garay na taxa. Não fiquei com a impressão de invasão na bola anterior, não. Saque da Fernanda Garay. Sacou na Palácio, Juma com passe na mão, Tiffany! Pancada no fundo da quadra, hashtag Superliga no Sport TV. Emílson Ramos Correia, direto de Abaetetuba, no Pará, curtindo a nossa transmissão e já no aguardo do jogo Pinheiros e Sesc Rio. É, pessoal, chegaram os playoffs e nós aqui do Sport TV iremos transmitir todos os jogos. Ou seja, quem quiser acompanhar em detalhes tudo o que acontece nos playoffs, a fase decisiva do campeonato, só ficar ligado na nossa programação. Só hoje, né, Bruno? Quantas horas de vôleibol nós teremos? Que maravilha. Vai pro saque a Natasha. Sacou bem demais. Gabi Cândido foi buscar Palácio de Graça. Ananda levanta. É pra Falsett. Bola pra fora. Olha o Praia desperdiçando o contra-ataque. Vamos dar um grande abraço pro Eduardo Branco, se recuperando de cirurgia no quadril. Mas tá ligado conosco. Bacana demais. E você revendo aí a bola de fato pra fora. Ananda com um passe na mão pelo meio. Fabiana, que defesa da Venegas. Gabi Cândido passou pra cima da Falsett. Bola pra Ellen na entrada de rede. Que defesa da Gabi Cândido. Tá em jogo. Fabiana. Ananda com Fabiana. Agora pra definir. Sexto ponto do Praia. Oitavo ponto da Fabiana no jogo. Pela primeira vez na partida. O set se desenrolando de uma maneira equilibrada. O que é muito bom. Vamos ver até onde vai isso. Saque da Falsett. Pancada no viagem. Venegas na recepção. Tiffany afastada largou. Ananda na defesa. Swellen levantou. É pra Falsett. Mais um erro da Falsett. Sacando a Andressa. Recepção da Ellen. Fabiana na China. Largou e ficou no bloqueio. Bloqueio da Palácio. Bauru na frente. Sete a seis. Tem uma pergunta legal aqui na UBR. Hashtag Superliga no Esporte TV. O Gilson pergunta se o Cantini é o melhor ato de vôlei na atualidade. Um dos melhores. Um ato muito experiente. Da Federação Carioca. Mas a gente tem também o Paulo Turce. Tem... O pessoal fala muito da arbitragem, Bruno. Mas, olha, já rodei bastante aí. A arbitragem brasileira. Não é a melhor do mundo, mas é uma das melhores, tá? Entre as boas arbitragens. Mais um ponto de bloqueio do Bauru. Bauru abre oito a seis. Mas, infelizmente, a gente fala muito do videocheck. Porque hoje nós temos muitos recursos. E os erros que antigamente nós não víamos, conseguimos ver, conseguimos detectar tudo. E fica difícil até para a arbitragem. Eles estão bastante inseguros. Mas, no geral, acreditem em mim. A arbitragem brasileira é muito boa. Bruno. Pois não, Azanque. Claudinha está de volta ao quadro para o time do Praia Clube. Ela que, desde o primeiro set, está fora. Erro de recepção da Fernanda Garay. É, aí a Claudinha pouco pode fazer, né? Você vê de novo o erro da Fernanda Garay. Que dificuldade das jogadoras na recepção desse saque flutuante do Bauru. O saque sempre cai na frente. Paulo Copo perde mais um tempo. Só um pouquinho a cabeça. Principalmente o contra-ataque. Vamos manter. Tivemos alguma chance. Tentamos definir. Está faltando variação. Boqueio duro. Tipo, lá, então, de fora. Né? Largadinha. Joga com bloqueio. Tá? Faltando variação no contra-ataque. Galera, vai ao nosso, galera. É. Diminui a quantidade de erro. Bom, nós faz meio que aparecer o contra-ataque. Principalmente pela frente. Nós estamos esperando para sair. Vai, vai, moçada. Vai, vai, vai. Hashtag Superliga no Sport TV de Milson Cruzeiro ao lado da esposa Mirielle. Curtindo esse jogaço. Também o Luiz Carlos. Ligado conosco desde Tucuruí. Assistindo o jogo ao lado do Leandro. Leandro, que é o irmão dele. Galera de Presidente Prudente, ligada conosco. Vai para o saque. Andressa, 1,92m, 28 anos. Estava no São Caetano. Sacou a Andressa. Fernanda Garay na mão da Claudinha China com Fabiana. Sétimo ponto do Praia. Esse é o side-out perfeito. Olha a recepção da Fernanda Garay. Passear. A Claudinha com a velocidade. Levantando essa bola para a Fabiana. Essa China. A Claudinha precisa entrar no jogo. Precisa vir para os playoffs com as mesmas atuações que teve na primeira fase. Sacou a Ellen. Recepção da Gabi Cândido. Perfeita na mão da Juma. Palácio bate no bloqueio. Ellen cobre. Claudinha de novo com Fabiana. E o Praia chegou de vez. Décimo ponto da Fabiana no jogo. Precisa essa bola para trás da Claudinha. Voltou motivado, hein? Sacou a Ellen. Gabi Cândido na mão da Juma de segunda. Suelen na defesa. Fawcett toca nela. Ellen passa de graça. Veneigas. Juma pelo meio. Valquíria erra. Ponto de empate. Praia. Tudo igual. 9 a 9. Quarto ataque para fora já da Valquíria dessa maneira. Lá no fundo de quadro. Espanando a bola. Talvez seja um pouco alta para ela. Ela não está conseguindo atacar da melhor maneira. Sacou de novo a Ellen. Dificuldade para a Gabi Cândido. Bola empinada para a Palácio. Defesa da Ellen. Claudinha. Pipe com a Ellen. Bate no bloqueio. Mergulhou o Veneigas. Juma de manchete. Palácio. A bola não encaixou. Saiu reta da mão dela. Virada do Praia. Hashtag Superliga no EsporteV. A Germana está torcendo aqui por um 3 a 2, hein? Bruno, o Victor perguntando sobre a Sheila. E aí a gente aproveita. Depois do tempo eu falo sobre a Sheila e sobre o ranking do vôlei feminino que saiu agora há pouco. Está na primeira passagem de novo. Quando começou o set com a Ellen. Agora de novo pra vocês. Não passe a mais. Você chega com a mão em cima. Ela foi queimada. Na segunda pra Palácio. A Palácio está zerada. Quando voltou a primeira, ele saiu muito acelerado. Tá na segunda rede. O Dívori é aberto lá. Você vem um pouquinho mais aberto pra trás. Jogar duas pra cá. A Dívori lá e a Palácio está zerada. Então, você esperou na perna. A Juma colocou noiva. Você não se sentou. Não antecipa. Outras não há mais. Elas vão segurar com as mãos atrás. Bora. Então, pessoal. Aquela velha discussão sobre o ranking. O masculino ficou decidido que não haverá mais ranking no feminino. A Maria dos Clubs votou pela permanência do ranking, mas algumas modificações em relação são as pontuações. A Jaqueline e Sheila, que tinham sete pontos, mais um ponto de saque do Praia, agora da Hélio, que tinham sete pontos, vão passar a ter seis pontos. A partir de agora, do grupo das sete... das jogadoras de sete pontos, são oito atletas. A Dani Lins, Fabiana, Thaísa, Fernanda Garay, Gabi, do Sesc, Natália, Tandara e a Tiffany entram no grupo das atletas com sete pontos. Portanto, no feminino, pra temporada 2018-2019, ficará mantido o ranking com essas modificações. Aí, no masculino, acabou. Não vai ter mais ranking. Lembrando que cada clube só pode inscrever, no máximo, duas jogadoras de sete pontos e duas estrangeiras, né? Muito bem lembrado, Lucas, que esse complemento talvez seja o mais importante, né? Duas de sete pontos e, por isso, aquela dificuldade, a reclamação de algumas jogadoras da seleção em relação ao ranking. Toque na rede do bloqueio do Praia. Mas parece que o Cantini vai voltar atrás porque ele chamou o segundo árbitro. Primeiro aqui, primeiro aqui. É, ele volta atrás e dá o ponto pro Praia. Toque foi da Valkyria. O Cantini sempre com muito bom senso, o árbitro muito experiente. Com certeza de que uma arbitragem consistente, com o mínimo de erros possíveis, vai acontecer. Olha como houve o toque realmente da Juma. Toque da Juma, né? Só pra gente dar o crédito correto aqui. O segundo árbitro apontou ali pra Valkyria, mas o toque a gente viu na repetição. Foi da Juma que tá aí fazendo o levantamento. Tifani fica no bloqueio. Vibração da Fabiana, décimo quarto ponto do Praia. E só pra gente, então, deixar bem claro sobre o ranking. As principais alterações, como disse o Nauber, né? Ficaram por conta das saídas da Jaqueline e da Shelly da entrada da Tifani nesse grupo das jogadoras de sete pontos. O ranking que foi implantado na temporada 92-93. E aí, a partir da temporada 16-17, os clubes votaram pelo fim da pontuação geral, né? Com jogadoras valendo de zero a sete pontos. E aí passou a contar apenas com as jogadoras de sete pontos. Ou seja, desde a temporada 16-17, que é assim, né? Apenas jogadoras de sete pontos contando, entrando no ranking. Ataque na antena da Palácio. O Bauru vai se perdendo nesse terceiro set. Fizemos trocas na recepção. Nunca! Palácio no primeiro tapete. São do primeiro da Gabriela. Outra coisa. Não rodou uma, não rodou duas. Deixa no meio da quadra. Consciência! Consciência, Palácio! O jogo estava 9 a 7. Então, nós, está 15 a 9. Sabe por quê? Que responsabilidade nossa! Deixa a bola no meio da quadra. É o saque da L morrendo. Um alugado, caramba! Responsabilidade, porra! Respira! Não vai, você não vai! É, agora um pouco mais enérgico o Fernando Bonato. Empacou, empacou a rede. Dificuldade no ataque. E está aí. As equipes têm que evitar ao máximo esse tipo de situação. Uma vez ou outra vai acontecer, mas tem que evitar. Porque, muitas vezes, você perde um set, perde um jogo, por conta de uma rede. Bola para a saída de rede. Tiffany aliviou o ataque. Vem Ellen do fundo! Belíssima bola da Ellen. Inversão do 5-1 no Bauru. Vai a Ellen. Excelente saque da Ellen. Juca Rijo de manchete. Ele fica no bloqueio! 17º ponto do Praia que vai abrindo nesse terceiro set. Fernando Bonato tentando todas as alternativas agora. Tira a Gabi Martins, também coloca a bola pequena na quadra. Tentando de qualquer maneira fazer o time respirar nesse set. Recepção da Paula. Bola que vai voltar de graça. Fernanda Agaray, Claudinha, Fabiana na China. Mais um ponto do Praia. Pergunta aqui do Edmilson Cruzeiro. Hashtag Superliga no Sport TV. Por onde anda a Alex Kleineman, que defendeu Praia na temporada passada. Está no vôlei de praia. É, e está no vôlei de praia com aspirações olímpicas. Jogando com a duas vezes medalhista olímpica April Ross. É um time máximo. E já está chegando nas cabeças, né? Ganharam já torneios importantes, seja nos Estados Unidos ou no Circuito Mundial. É, olha essa bolinha de segunda aí. O Jucarrijo, desde a época que jogava no praia. Ela que ficou durante muito tempo jogando no praia. Gostava dessa bola. Claudinha pra Falsett. A largada caiu. Caiu. O décimo nono ponto do Praia. Hashtag Superliga no Sport TV. O Adalberto Silva já está preocupado com o jogo de amanhã, Adalberto. Ele pergunta se o Fluminense tem chances contra o Minas. Ele é tricolor. Tem sim. Tem sim. Acho que o favorito no confronto, o Minas. Por toda a história do Minas. Time que está muito confiante. Acabou de se sagrar campeão sul-americano. Mas o Fluminense tem se mostrado um time daqueles encardidos. Difíceis de jogar contra. Ainda mais jogando em casa, como vai ser na partida de amanhã. A Laís pela primeira vez na quadra agora no lugar da Fabiana. Fabiana e Falsett que tem 12 pontos cada. Vai a Palácio pro saque. Recepção exatamente da Laís. Claudinha em suspensão. Fernanda Garay na diagonal. Laís Bruno, que é a jogadora mais jovem desse elenco do Praia Clube. Tem apenas 22 anos. Informações do Alexandre Azanque. Jucarrijo levanta. Elô. Grande cobertura da Valkyrie. Bola na entrada de rede. Largadinha da Paula. Falsett é quem levanta. Fernanda Garay também larga. Jucarrijo pra Paula. Pra fora. E o Praia vai encaminhando a vitória nesse terceiro set. E agora o retorno das titulares. Isso mesmo. Tiffany enquadra, assim como a Juma, novamente na inversão de... Agradecendo o carinho da Daniele de Paraupeba, Minas Gerais. Hashtag Superliga no EsporteV. Sacou a Claudinha. Venegas na recepção. Juma na saída. Tiffany. Bola boa. Bola boa. Esse foi o décimo quarto ponto da Tiffany. Lembrando que a Tiffany ainda é a maior pontuadora dessa partida. Sacou a Valkyria. Fernanda Garay com dificuldade. Claudinha de manchete. Que bola da Claudinha. Que bola da Claudinha. E a Fernanda Garay. Na diagonal. Vai a própria Fernanda Garay pro saque de volta ao vôleibol brasileiro. Depois de quatro temporadas fora. Ela que jogou no Fenerbahçe da Turquia, no Dinamo Krasnodar, no Dinamo Moscou, no Guangdong Evergrande. Ou seja, rodou por Turquia, Rússia e China. E aqui no Brasil já defendeu várias camisas tradicionais, né? Como Osasco, Minas, Pinheiros. Sacou bem pra cima da Paula. Vem a Paula pequeno pra largada. Venegas na cobertura. Juma levanta. Tiffany. Que bola da pequena diagonal. Que bola da pequena diagonal. Ela que tava insistindo nesse ataque pra cima da central. Dessa vez angulou. Conseguiu um ótimo ataque na pequena diagonal que fique de referência pra continuidade do jogo. Não pode atacar pra cima da central. Tem que angular mais. Saque na rede da Tiffany. Recepção da Palácio. China com a Andressa. Defesa da Fernanda Garay. Claudinha com a Ellen. Fica no bloqueio. Funciona o paredão do Bauru. Sacou a Paula. Sacou pra fora. Set point para o Praia. 24 a 14. E a parcial mais dilatada até aqui. Pois é. E a parcial que começou mais equilibrada. Esperávamos o equilíbrio até o final do set. Foi o que não aconteceu. Comentários do Nauber aqui no Canal Campeão. Saque viagem da Falsett. Pancada no meio da rede. Saque da Andressa. Pode acabar agora o terceiro set. Claudinha. Pipe com a Falsett. Falsett. Está em jogo. Paula passou. Falsett na mão da Claudinha. Fernando Agaray. Vem do meio fundo. Final do terceiro set. Vitória do Praia. Fazendo 25 a 15. Para cima do Bauru. 2 a 1 Praia Clube. Rápido intervalo. Já já voltamos. Sport TV. Somos todos campeões. Estamos de volta. Imagens do ginásio. Panela de pressão em Bauru. Bate bola aí da Laís. Vitória do Praia no terceiro set. 25 a 15. Você curtindo o primeiro jogo da menor de três. Quartas de final. E olha, na sequência tem Sesc Rio e Pinheiros. Pinheiros e Sesc Rio. Está aí as imagens dos vestiários. Ginásio Henrique Vilaboinho. Ginásio do Pinheiros. Pinheiros. Bruno Honório. Que é a grande arma da equipe do Pinheiros. Conversando ali com a Mari Cacemiro. Jogadoras do Pinheiros na concentração. Ali a sorridente Diana. A Roberta também. A meio de rede. Já já. Na sequência. Pinheiros e Sesc Rio de Janeiro. Com a narração do Henrique Gui. De comentários do Carlão. E aí as imagens do vestiário do Sesc Rio. Cassiel e Roberta. Cada jogadora tem seu ritual particular. Muitas delas ali no celular. Monique concentrada. Será que vai para o jogo a Monique? Será que já está recuperada? Na sequência. Pinheiros e Sesc Rio. Vamos aos números do terceiro set. Dois pontos de saque do Praia. Um do Bauru. Em bloqueios. Quatro a três Bauru. Em ataques. Onze a cinco Praia. Muita diferença. Em erros também. Nove pontos de graça para o Praia. Cinco para o Bauru. Quase uma hora e vinte e oito minutos de partida. Tiffany três pontos no set. Fabiana seis. As maiores pontuadoras de suas respectivas equipes. Tiffany quinze. Fawcett doze. As opostas. Naubera analisa. Rapidinho que já estamos voltando com a partida. Esse quarto set. Decisivo. Para os dois times. Um início de set bem equilibrado. A gente achava que ia caminhar dessa maneira. Mas o Praia resolveu abrir. Resolveu aproveitar tudo o que podia no sistema defensivo. O saque funcionou muito bem. Bloqueio, defesa, contra-ataques. Tudo acabou acontecendo. E o Bauru com muita dificuldade na recepção. Consequentemente no ataque. Não conseguiu colocar as bolas no chão. Essa que está aí que a gente está vendo a Juma. Teve que correr atrás da bola o tempo inteiro. Para poder botar ela no mínimo aceitável. Para que as atacantes pudessem funcionar. Mas depois de aberto uma vantagem pelo Praia. Fica difícil buscar. Saque na rede da Juma. Início do quarto set. Com o Praia já na frente. Bruno, sobre as imagens ali das jogadoras no vestiário. E aí me pinta uma curiosidade. Porque quando eu jogava não tinha tanto celular assim. O celular era só para ligar. Agora não, né? O celular quase faz parte do corpo das pessoas. Impressionante. Eu queria entender, eu tenho curiosidade de saber. Como que é a gestão da comissão técnica em relação a isso também. Nos treinos, nos jogos. Pode ajudar, mas pode atrapalhar. Enfim, uma questão interessante aí. Para a gente discutir, para a gente saber. Sacou a Palácio. Suelen na recepção. Claudinha se virou. Falcet a meia força. Contra-ataque do Bauru com a Palácio. Defesaça da Suelen. Claudinha de manchete. Falcet bloqueada. Natasha cobriu. Vem Fernanda Garay na habilidade agora. Na paralela. Segundo ponto do Praia. Hashtag Superliga no EsporteV. Leona Garkox. Matheus Augusto. Mônica Theodor. Boa pergunta do Michel Oliveira. Já, já eu passo a bola aqui para o Nauber opinar. Saque da Claudinha. Recepção da Palácio foi ruim. Gabi Cândido. Tiffany vai passar de graça. Falset. Claudinha com a Falset. Mais um ponto do Praia. E o Michel Oliveira perguntando, Nauber. Se o Praia perde muito sem a Valeusca. Ou se a Natasha dá conta do recado. A Natasha certamente dá conta do recado. É uma central. Poderia tranquilamente ser titular. Só não é titular porque tem Fabiana e Valeusca. Só isso. Com as titulares do Praia. Acho que perde um pouquinho sim. Pela experiência, pela liderança. Pela referência que é a Valeusca. Mas a Natasha dá conta do recado. Está fazendo uma ótima partida. Que pancada da Tiffany, hein? Para cima da Falset. Olha o ângulo que ela consegue nessa bola. Está aí, ó. Tem que angular. Não pode nunca enfrentar o bloqueio. Principalmente ela que joga com o bloqueio montado na frente o tempo inteiro. Mais de 1.200 mensagens no Twitter. Obrigado a você que participa conosco. Natasha está aí, ó. Aparecendo para o jogo e botando no chão. Ótima bola de tempo atrás. É uma China atrás, né? Bem próxima da levantadora. Agora, Bruno, um desafio para você. Próxima transmissão você vai ter que ler todas as mensagens. Impossível. Todas as 1.200, 1.500. Porque a tendência é só aumentar, hein? Tendência com os playoffs acontecendo é só aumentar e a gente fica muito contente. Palácio com dificuldade. Tiffany salvou. Falset lá no alto. Toque na rede. E a Andressa elegantemente já se acusou. Quinto ponto do Praia. Lembrando que você interage não só pelo Twitter, mas através do site do canal campeão. EsporteV.com, barra melhor do jogo. É você quem decide. Quem leva para casa o troféu. Viva a vôlei. É isso aí. É legal a gente comentar mais uma vez. Eu sempre falo sobre isso. Não é votar na jogadora que mais gosta. É votar na jogadora que está jogando melhor. E não necessariamente é aquela que faz mais pontos. O vôleibol é muito mais complexo do que isso. E o nosso telespectador já está acostumado a isso. E pode votar tranquilamente. Andressa não definiu na bola de cheque. Fernanda Garay. Olha o Cantini. Olha como ele tem autoridade. Já se dirigiu ali a Fernanda Garay. Nada de reclamação. A bola foi para fora. E foi mesmo. Passou longe do bloqueio. Lembrando que amanhã tem um grande jogo da Superliga Masculina. Anote aí. Seis e meia. Sesi Cruzeiro. Narração do grande Jota Júnior. Comentários do Carlão. E que saque da Tiffany. Agradecendo o carinho do professor Gil. Na hashtag Superliga no Sport TV. Direto de Chapada dos Guimarães. E que saque da Tiffany, hein, Norbert? Saque da Tiffany. O primeiro ex-dela no jogo. Finalmente encaixando esse saque viagem. Mais uma pancada da Tiffany. Para cima da Fernanda Garay. Ellen afastada. Tiffany na cobertura. Juma na China. Andressa. Defesa da Claudinha. Mas essa bola não volta. E o Bauru empata. Andressa ataca muito bem. Por sinal, Andressa. Todo ano evoluindo. Está aí o Paulo Coco. Reclamando com alguém. Não consegui identificar. Mas Andressa. Na última transmissão que fizemos do Bauru. Foi a melhor jogadora. Inclusive, a Tiffany ganhou o prêmio de melhor jogador. E cedeu o prêmio. Deu o prêmio para Andressa. Tão bem que ela jogou. Muito bom atacante. Está crescendo ano a ano. Terceiro saque em sequência da Tiffany. De novo na Fernanda Garay. Fez um ótimo trabalho a Garay. Falset. Defesa da Tiffany. Bola está espetada. E aí muito mais para o bloqueio do que para a Gabi Cândido. Que pouco pôde fazer com essa bola. É, se a Gabi Cândido consegue se equilibrar um pouquinho mais. Ela utilizaria o bloqueio da Falset. Poderia prensar a bola. Explorar para o lado de fora. Ela tentou só dar um toquinho. E a Falset deu aquela pressionada no bloqueio para baixo. Vai a Natasha para o saque. Sacou para cima da Palácio. Juma levanta a Tiffany. A bola entra no bloqueio. É ponto do Bauru. Hashtag Superliga no EsporteV. Cláudio Fazio. Mandando os parabéns para você, Nauberi. Lembrando uma marca histórica, né? Você e o Leandro Vissoto. Os únicos campeões mundiais no Infanto Juvenil, no Juvenil e no Adulto. É, obrigado. Obrigado, Cláudio, pela lembrança. Valeu. Hoje em dia as categorias estão um pouco diferentes, né? Tem o Sub-19, Sub-21, tem Sub-23. Mas, na minha época, era o Sub-17, Infanto Juvenil, Sub-20, Juvenil e o Adulto. Ter esse privilégio, né? De ter sido o primeiro a conquistar os três títulos mundiais. Obrigado pela lembrança. Mensagem interessante aqui do passear. Tiffany chegou no meio da Superliga. Nauberi, você acha que o Bauru teria chegado numa posição melhor para as quartas se a oposta estivesse desde o início da competição? Eu acredito que sim. Ela se transformou na maior referência da equipe de Bauru. O Bauru tinha muita dificuldade, principalmente no ataque, em alguns jogos. Certamente, alguns pontos a mais com a Tiffany, o Bauru poderia levar. Lembrando que a Tiffany chegou na última rodada do turno. 7x7 ao placar, quarto set de partida, sacou a Andressa. Saque bem acelerado para cima da Garay, Fabiana. E a Tiffany fez um milagre. Ela defendeu e pontuou. Quem está ligado na defesa, quem está sempre buscando o melhor posicionamento, às vezes tem esse prêmio, um ponto de sorte. Muito bem-vindo para a equipe de Bauru. Saque da Andressa agora para fora. Tudo igual, 8x8. Saque da Ellen, Gabi Cândido com dificuldade. Tiffany agora isolou. Praia Clube na frente, 9x8. É, desencaixou. Veio com muita confiança. Um famoso avião. Desencaixou e olha, o bloqueio do Praia não abriu não. O bloqueio do Praia esteve ali. Marcando a Tiffany. Muito difícil o bloqueio abrir. Muito difícil o bloqueio ficar. Uma bola como essa, só para a Tiffany mesmo. Juma na maior distância. Palácio na diagonal. Defesaça da Suellen. Fernanda Garay está afastada. Gabi Cândido na mão da Juma. Palácio de novo. É ponto do Bauru. Hashtag Superliga no Sport TV. Felipe Costa está de férias acompanhando os playoffs aqui no canal. Campeão na sequência. Tem Pinheiros e Sesc Rio. Recepção da Ellen. Claudinha na pipe. Fala. Sintelinho do ataque. Décimo ponto do Praia. Lucas Dutra. Hashtag Superliga no Sport TV. Na Uber impressionado com esse equilíbrio. Lembrando que é uma partida de primeiro contra o oitavo. É. Isso é muito bom para o campeonato. A gente viu a Superliga, principalmente a Superliga Feminina, há algum tempo atrás. Onde o oitavo, o sétimo, não tinha a mínima condição de ganhar dos primeiros. Não é isso não. A gente vê quatro confrontos nas quartas de final. Onde os jogos serão equilibrados. Aposto que muitos deles irão para o terceiro jogo. Sacou a Palácio. Se complicou a Suellen. Bauru na frente agora. Está agradecendo o carinho da Lucinete Magalhães. Na Uber. Hashtag Superliga no Sport TV. E a Palácio. Fazendo mais um ponto de saco. Você ia complementar. Exatamente, Bruno. Desculpa interromper. Mas está chamando a atenção demais. O quanto que ela está sacando hoje. E sacou bem de novo. Fernanda Garay. Bola para fora. Com desvio. Com desvio. Elegantemente a Valkyria já se acusou ali. Fez sinal de positivo. O ponto do Braia. Progressão dos pontos. Equilíbrio total nesse set. Juma levanta. Tiffany. Que defesa da Fawcett. Mas a bola volta para fora. Ela encontrou essa pequena diagonal. Durante os dois primeiros set. Estava difícil. Ela estava indo para cima do bloqueio mais alto. Mas agora só na pequena diagonal. Muito bem. Sacou a Valkyria. Suelen na recepção. Claudinha para a Fawcett. Bate no bloqueio. Ellen cobre. Claudinha chamando a Fawcett de novo. Defesaça da Palácio. Bola para a Tiffany. E o detalhe é que ela nem abriu para atacar. Estava ali embaixo da bola. E agora mais do que nunca. Juma vai buscar Tiffany nos contra-ataques. Bloqueio um pouco mal formado. E ela se aproveitou. Achou um buraco no bloqueio. Metália interessante aqui. Depois desse pedido de tempo eu falo. E o 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 tempo eu falo. Mas ele tem três pontos ali. Difference. Ele já fez cinco, seis pontos. Mas não gol para o número 14. Vamos assassinar aqui. Teve quase uma bola para a Gabriela. Quando está a Nicole lá. Quem joga é tipo. Ela tem que jogar em 20. Na posição 1 está para lá. Você tem que pegar. Ela passou mal por isso. Você fica e vai. Se ela voltar, você vem. Você escoe e gola. Vai, pessoal, galera. Vamos lá. Vamos lá. Uma informação interessante aqui do passear. Que é um perfil gerido pelo jornalista Luciano Vilhalva. Faz um grande trabalho cobrindo a base do vôleibol. Sobretudo carioca. Ele diz o seguinte. Amanhã o Wilmer Dias comanda o Fluminense contra o Minas. E à tarde o Wilmer vai comandar o Sub-20 Tricolor. Jornada dupla para o Wilmer Dias. Técnico do adulto e também da base do Fluminense. Olha que informação interessante. Bacana, bacana. Boa sorte. O trabalho de base do Fluminense é sempre muito reconhecido. Historicamente, um clube muito forte nas categorias de base. Seja no masculino, seja no feminino. E está aí. Desejo boa sorte a ele. Saque da Fernanda Garay. Deficuldade na recepção. Tiffany para fora. E o jogo está empatado. 13 a 13. Estou torcendo para um final de sete emocionante. Acho que a gente teve um final de sete equilibrado na primeira parcial. Depois foi tudo mais tranquilo a favor do Bauru no segundo sete e do Praia no terceiro. Acho que o jogo está tão bacana que merece um sete emocionante no fim. Juma pelo meio. Andressa bota para baixo. Hashtag Superliga no EsporteV. Yuri Vieira desejando um feliz aniversário para o Naubea. Diz que te acompanha há muito tempo. Amanda Farias. Olha o corpo. É melhor você voltar com a Ananda. Que saque da Tiffany. Que recepção da Fernanda Garay. Ellen. Pontaço do Praia, né? E o mais importante, tirar rapidamente a Tiffany do saque. São as duas passagens. Tiffany e Palácio. Essas duas passagens estão criando muita dificuldade para o Praia. Saque da Natasha. Palácio na mão da Juma. Saída de rede. Tiffany para fora. Quase pegou no rosto da Natasha, hein? Por isso que o Praia tem deixado a paralela aberta para ela. Ela tem uma dificuldade para atacar ali. Esse golpe não é o melhor dela. A diagonal é bem mais consistente. E olha só como ela comete mais um erro de ataque. Tentando ali. Saque excelente da Natasha. Olha o Praia abrindo 16 a 14. Mais um saque da Natasha. Erro de recepção da Gabi Cândido. A Natasha vai fazendo estragos no saque. E ali ao fundo a Estela, né? E jogadora que faz parte da comissão do Bauru. É, a Natasha vai muito bem nesse saque flutuante também. Tanto é que quando ela não tá jogando como titular, entra no jogo, o Paulo Pouco a coloca pra sacar. Nós saímos do tempo, combinando uma situação, a gente pensou somente o inverso. Aí a gente vai, o sistema, aí abre. Faz o sistema, abre. Faz o sistema e abre. Precisa entender uma coisa. Nós combinamos em jogar pelo sistema. Não pode falhar. De novo entrando na frente. De novo entrando na frente. Segura alto aqui. Na tícone pelo Fundo. Na Fundo. Coloca a presença por trás. Deixa ela na frente. Uma bolinha no meio da cara. Uma. Ó, vamos. Hashtag Superliga no EsporteV. O Sandro Marzullo. Já pensando no jogo de domingo, na Uber, entre Osasco e Barueri. Quem tem mais chance, Thaísa ou Bia? Atualmente, a Bia. A Thaísa tá voltando de contusão. É uma cracaça de bola, né? Uma super jogadora. Mas, certamente, só se ela for uma extraterrestre pra não sentir o ritmo de jogo e todo esse tempo que ela ficou parada. E a Bia, na minha opinião, é a principal central da temporada até agora, tá? Excepcional. Andressa, no tempo atrás, teve defesa da Claudinha. Falsett, a meia-força. Juma levantou de manchete. Fica no bloqueio. Gabi Cândido. Fabiana fecha a porta. Golpe de vôlei de praia ali da Gabi Cândido. Mas a defesa do praia resolveu aparecer nesse final de 4x7. Sexto ponto de bloqueio da Fabiana dos 12 do praia. Recepção da Palácio na mão da Juma. Vem Paula Pequeno pra largada. Claudinha na cobertura. Natasha levantou. Falsett, a meia-força, pra defesa da Tiffany. É pra ela a Tiffany. Defesaça da Fernanda Garay. Ellen de manchete. Garay vai passar de graça essa bola. Tiffany, Juma na China com a Andressa. Ponto do Bauru. Hashtag Superliga no Sport TV. Bombando Vinícius Curaça. Querendo a Paula Pequeno enquadra. Enquadra a Paula Pequeno. Thay Mendes participando. Saque da Paula Pequeno. Campeão Olímpico em Pequim 2008. Ellen pra largada. Tiffany na cobertura. Juma com a Andressa de novo. Mais um ponto do Bauru. Pegou no bloqueio e foi na antena. Cai pra dois a diferença. Não tem discussão se a bola. Experiente, experiente a Fabiana dando aquela segurada. Porque logicamente que ouve o toque na rede, né? Realmente não tem discussão, não. Cartão amarelo pra Fabiana. Eu havia interpretado como um toque no bloqueio e toque na antena. Mas foi toque na rede, né? Com isso, vai de novo a Paula. Sacou na Suelen e ela falha o Caipra ou a diferença? Certamente pro jogo dois, independentemente do que aconteça no jogo um a partir de agora, o Fernando vai treinar e vai falar muito desse saque caindo à frente. Que tá surtindo um efeito impressionante contra o Praia. A dificuldade que todas as jogadoras de recepção do Praia estão tendo nesse saque que cai à frente. Impressionante. Falou que não foi, que acabou. Vamos ficar repetindo. Não vamos entrar na correria dele de gritaria de empolgação. Fazer o nosso jogo de firmeza. Passe avançado. É o saque da Paula. Rodar e seguir o jogo. Lembrando que o jogo dois, citado há pouco pelo Nauber, acontece em Uberlândia no dia 16, às 7 da noite, na Arena Praia. E, se necessário, o jogo três, marcado pro dia 19, uma segunda-feira em horário a definir. Fernanda Garay na recepção. Passe A, uma jogada bem construída. Saque da Falsett. Bem executado pra cima da Paula. Vem Tiffany. Bate no bloqueio. Vai embora. Décimo oitavo ponto do Bauru, que não se entrega. É, como vem quente essa bola de fundo meia, Tiffany. Tá no alcance dela. Claudinha ainda conseguiu tocar na bola por pouco. Não consegue amortecer e gerar um contra-ataque. Saque da Andressa. Pra fora, pra fora. Vigésimo ponto do Praia. Ótimo golpe de vista agora. Golpe de vista. Difícil, hein? Muita coragem agora da Fernanda Garay pra deixar essa bola passar. Vai pro saco flutuante a Ellen. Recepção da Paula. Juma na maior distância. Palácio fica no bloqueio. Fabiana demais, demais. É pra coçar a cabeça, hein, Fernando Bonato? 14 pontos no jogo tem a Fabiana. 7 de ataque e 7 nesse fundamento aí no bloqueio. Fortíssima candidata ao troféu Viva Vôlei. Ficou a bola mais lenta. Foi, entrou antes. Trabalha a bola. De novo bloquear. Entendeu? Não pode dar na mão. Perder a paciência no jogo. O nosso ataque, o nosso ataque tem a perder a paciência. Corrigimos a decepção e o ataque não pode perder a paciência. Vem que ainda dá tempo, né? Vou dar uma dica aqui pro pessoal. Eu votaria ou na Fabiana ou na Fawcett. Foram as duas que mais se destacaram na equipe do Praia, na minha opinião. Caso vença a partida por 3 a 1. Paula se complicou na recepção. Vem a Tiffany. Cobertura da Claudinha. Suelen levanta. Fawcett caiu, caiu. O Praia fica a 3 pontos da vitória. Falei aqui só do título de Pequim 2008 da Paula Pequeno. Já levei uma cornetada aqui do vôlei da zoeira. Um perfil de humor do Twitter. Puxou minha orelha aqui. A Paula é bicampeã olímpica. Então tá certo. Bicampeã olímpica, a Paula Pequeno. Verdade. Ela tava em Londres em 2012 naquela conquista épica. Inacreditável na seleção brasileira. Uma das mais emocionantes e inacreditáveis medalhas de ouro da história do nosso esporte. E quem tá ligado conosco é o vôlei Canoas. Bacana. Postagem aqui do Gustavo Endres. Grande Gustavão. É, Galchão. Isso aí. Obrigado pela audiência. Grande abraço aí, pessoal de Canoas. Canoas sempre nos playoffs. Um grande trabalho feito por ele. Por toda a equipe, né? Toda a comissão técnica do Canoas. Mesmo com alguma dificuldade de investimento, eles estão desenvolvendo o vôlei de uma maneira maravilhosa lá. Canoas na briga aí pra chegar aos playoffs na Superliga masculina. Não tá ainda sacramentado, mas acredito que tem todas as chances pra chegar. Claudinha pra Fernanda Garay. Temos o terceiro ponto do Praia. 28 segundos de rali. Ótima cobertura da Suelen. Buscou a Fernanda Garay. A bola foi, voltou, foi, voltou. Mais uma defesa excelente da Ellen. E olha aqui o ataque da Fernanda Garay. Consciente. A boa que o triplo atacou lá em cima, no alto do bloqueio. E explorou. Vai a Fabiana pro saque. Outra jogadora bicampeã olímpica. E essa bola não volta. Matchpoint para o Praia. Na sequência tem Pinheiros e Sesc Rio. Narração do Henrique Guidi. Comentários do Carlão. Direto do ginásio Henrique Villaboim. Vai a Fabiana pra mais um saque. O Praia se aproxima da vitória. Sacou bem de novo pra cima da Venegas. Jucarrijo com a Palácio. E agora a Fernanda Garay se desequilibrou ali. Tocou na rede. Dando um susto. Nas meninas do Praia, né, Nalbert? Dando um susto em todos os ginásios. Você viu o silêncio, né? Porque a gente pensa logo numa torção de tornozelo. Ainda bem que não aconteceu. Houve só realmente a infração. Queria aproveitar a casa, né? O Praia vence. Vou agradecer ao pessoal de casa. Trending topic. Durante o jogo inteiro, né, Bruno? Muita mensagem. Muita audiência. E tá só começando o playoff, pessoal. Olha. Mais de mil setecentas e cinquenta mensagens. Suellen. Claudinha com o passe na mão. Fernanda Garay bate no bloqueio. Vai embora. Vitória do Praia. Três, sete a um. Vinte e sete, vinte e cinco, vinte e um, vinte e cinco, vinte e cinco, quinze, vinte e cinco a vinte. O Praia faz três a um no Bauru. Abre um a zero na série melhor de três. Próximo jogo em Uberlândia no dia dezesseis às sete da noite. Fernanda Garay fechando o jogo. Nauber, grande vitória do Praia. A melhor equipe da fase de classificação. É, ganhou. Um jogo importante. Jogo fora de casa. Sempre difícil jogar em Bauru. O jogo no retorno tinha sido três a dois. Com alguma inconsistência ainda. Com alguma irregularidade. Mas a experiência. E o peso de algumas jogadoras. Como Fabiana, como Falsett. Que ganhou aí o prêmio de melhor jogadora da partida. Fernanda Garay. Isso tudo foi imprescindível para a vitória do Praia. Que abre uma boa vantagem agora. Vai poder decidir em casa. Portanto, você viu ali com vinte e um por cento dos votos. A Falsett, eleita por você de casa. A melhor jogadora da partida. Jogadoras nos se cumprimentando na rede. Agradecendo, assim como o Nauber. A você que interagiu conosco através do Twitter. Com a hashtag Superliga no Sport TV. E também através do site do canal campeão. Sport TV ponto com barra melhor do jogo. Você que escolheu na noite de hoje. A Falsett como melhor em quadra. Nessa boa vitória do Praia. Fazendo três sets a um sobre o Bauru. Aí a Falsett ali no detalhe. Jogadoras do Bauru e do Praia agradecendo a torcida. E o Praia Clube largando na frente. Nessa melhor de três diante...